Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Nissan Versa 2024 que mantém o posto de carro mais barato lá nos Estados Unidos. A gente vai falar de preços e de equipamentos para a gente saber o que se vende de mais barato nos Estados Unidos. Mas antes peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal. Estamos trazendo vídeos todos os dias informando para vocês sempre as principais novidades do Brasil e no mundo. O Brasil está meio quieto ultimamente, por isso estou trazendo outras notícias mais diferentes. Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora. O sedã produzido no México é porta de entrada da Nissan no mercado norte-americano. Vamos lá. A Nissan acaba de anunciar nos Estados Unidos o lançamento da linha 2024 do sedã Versa. Vendido com visual reestilizado para lá desde a gama 2023, o modelo chega ao mercado sem grandes novidades no geral. A lista de equipamentos é a mesma e inclui de série o pacote de segurança que é a Safety Shield 360. O conjunto inclui desde a versão básica recursos como frenagem de emergência automática, com detecção de pedestres, aviso de saída de faixa e assistência de farol alto. Já recursos como alerta de ponto segue e alerta de tráfego traseiro estão disponíveis como opcionais, assim como controle de cruzeiro inteligente. A mudança da gama encareceu o VESA em US$ 400, mas ainda assim é o sedã, se mantém como o sedã manteve o posto de carro mais barato lá nos Estados Unidos. O preço base agora é US$ 16.130, que pode subir até US$ 17.225, com adição do frete. Na prática são US$ 80.650 até US$ 86.125 em uma conversão direta, para você ver como a gente paga caro por isso. O valor vale para a versão de entrada é ser equipado com câmbio manual de 5 marchas, que nem temos aqui na verdade. Sobre o capô, todas as configurações contêm o mesmo motor 1.6 de 4 cilindros com potência de 122 cv e 15,7 kg de torque. Toda a produção é concentrada na fábrica de Aguascalhester, lá no México. Em 2022, o VESA vendeu nos Estados Unidos 13.396 unidades e acendeu o alerta vermelho do mercado. De acordo com a agência de notícias Automotive News, o modelo poderá não ganhar uma nova geração e acabar saindo de linha em 2025. Lembrando, ela é o carro mais barato do Brasil e vende pouquíssimo, tá? É no país não, no Brasil não, no país lá nos Estados Unidos, né? Cara, só para ver como eles podem escolher o veículo que eles querem adquirir, né? Não aqui, como aqui que a gente é obrigado a comprar umas porcarias, assim, porcarias comparadas com o que a gente está falando nos Estados Unidos, tá? Que é Creed, Mob e assim vai. No Brasil, o VESA é vendido nas configurações Sense, Advance e Exclusive, tá? Todas têm o mesmo conjunto mecânico formado pelo motor 1.6 aspirado de 113 cv e 15,3 kg com etanol e 110 cv e 15,2 kg com gasolina. O câmbio aqui é sempre automático aí do tipo CVT e o preço varia entre 107.490 até 129.590 aqui no Brasil, tá? Mas é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixem aquele like e se inscrevam no canal, valeu, falou e até mais.